Uma notícia que também tomou as redes sociais hoje traz a informação de que uma deputada estaria internada com Covid-19. E não é qualquer deputada, você já deve estar imaginando aí. Estamos falando de Carla Zambelli, uma das três cabeças do cão que guarda as portas da tampa da casa do capiroto de onde saiu o jabuti chifru do Bolsonaro. Será que a Carla Zambelli está internada mesmo? Será que foi por causa do Covid-19? Talvez você não saiba, mas ela mesma já admitiu há dias atrás que era sim portadora do vírus e estava com a doença do Covid-19. Vou trazer para você detalhes sobre essa publicação, que são as informações que a gente tem e explicam se ela está ou não está internada por causa do Covid-19. Mas antes vou pedir para que você sente o dedo no like para que esse vídeo vá para o máximo de pessoas possível. Esse é o canal Rony Telles. Aqui a gente trabalha todos os dias para informar os brasileiros, para desengadificar o nosso povo e combater o bolsonarismo. Não perde mais tempo. Se você se inscreve no nosso canal agora, que é totalmente graça e a propósito fica aqui no cantinho, o YouTube entende que este canal é importante e manda esse vídeo para muito mais pessoas aqui no YouTube. Isso ajuda o canal, isso ajuda a causa, isso ajuda você que merece um país em crescimento de volta e não esta porcaria que está aí na presidência. Sei que você já sentou o dedo no like, sei que você já curtiu, já se inscreveu, já compartilhou nas suas redes sociais. Sem mais enrolações, trago para você a notícia publicada pelo portal 247. A deputada Carla Zambelli foi internada nesta segunda-feira no hospital DF Star, localizado na Asa Sul de Brasília. E essa internação aconteceu, curiosamente, uma semana após ela ter sido diagnosticada com Covid-19. A unidade onde ela está internada informou que ela deu entrada para realizar exames clínicos e a investigação de uma doença autoimune. Esta é a informação oficial, conta para mim se você acredita nessa história ou se você acha mesmo que foi só uma coincidência à la bolsonarismo. Sua opinião é muito importante para nós. Doenças autoimunes, caso você não saiba, são aquelas em que não existe um agente externo que causa doença. Portanto, isso exclui o Covid-19. Nas doenças autoimunes, existe uma falha no nosso sistema de defesa que começa a identificar partes do nosso próprio corpo como sendo partes estranhas e começa a atacá-las. Em sendo verdade, portanto, não deve ser Covid-19. Mas aí, se você acredita na informação do hospital, é com você. Eu te aviso que eu nunca vi o bolsonarismo mentir nem conseguir colocar institutos para mentir, né? Por que seria a primeira vez? Na semana passada, a Carla Zambelli mesmo admitiu que estava infectada com o coronavírus e que estava com Covid-19 e que permanecia em isolamento social. Nessa ocasião, ela também disse que ia tomar um remédio placebístico, tóxico, divulgado pelo bolsonarismo. E eu lembro sempre a você de que esse remédio não só não produz efeito positivo contra o coronavírus, como também devassa o seu organismo por muitas outras razões. Não vou falar que remédio é esse, porque o objetivo aqui não é ficar fazendo propaganda dessa porcaria. O hospital ainda disse que a deputada bolsonarista deu entrada para realizar esses exames para investigação de uma doença autoimune e que ela se encontra em um quarto isolado para evitar que dissemine o coronavírus. Muito bem, essas são as informações oficiais divulgadas por um hospital aí, né? Um hospital que pode ser convenientemente bolsonarista, mas eu quero que você comente para mim. Você acha que, de fato, é muita conspiração achar que ela está com complicações de Covid-19? Você acha que ela realmente pode estar aí com a doença autoimune? Qual a sua opinião sobre isso? Quais os prognósticos que você espera que saiam desse caso? Você torce aí pela saúde da deputada? Comente. A sua opinião é muito importante para nós. Lembramos sempre que, como deputada da nossa República das Bananas, ela é importante, né? A presença dela na Câmara dos Deputados faz muita diferença. Volta logo, Carla Zambelli. Eu não sei como esse país pode ir para frente sem você lá nos representando. Você faz toda a diferença, só que não lá na Câmara dos Deputados. Olha, te dou um conselho, tira férias para sempre. Vai descansar, vai passear, vai curtir aí as mamatinhas que vocês já conseguiram e deixa a Câmara dos Deputados para quem sabe fazer o seu trabalho direito, beleza? A gente se vê mais tarde num próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações, comenta a sua opinião e a parte mais gostosa desse canal e também considere assinar o canal por valores a partir de R$3,00 para ajudar na nossa causa. Até mais tarde. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí